Três técnicos brasileiros têm denúncias fortes que podem abalar o mundo do futebol. Então conta pra gente, a situação tá muito difícil, é isso? Ninguém aguenta mais. É porque, olha só, ele ouve mais musiquinha do que ele treina. E mesmo assim o timinhozinho dele continua ganhando, é muita cagadinha. Sim. A sorte é que o time dele é fortinho e tem jogo que ele é beneficiado. Que ele tem dois jogadores expulsos pra ajudar ele. Um deles vai além. Ainda lembra que o criminoso tem uma quadrilha que o ajuda. Veja bem, o pior de tudo é que ele tem os 40 mil comparsas. Que se quer cantar o hino do Brasil, eles cantam na partida. Um deles se revolta quando eu uso o termo defesa. Você tava me dizendo que ele se defende o jogo todo, é isso? Exatamente. Eu penso que dentro do grupo de defensores, ele se defende mais que os defensores. E olha que eu sou o defensor da defesa. Agora, meu garoto, meu garoto, tem uma pergunta pra você. Tá vendo? Até você citando meu gar. Não meu gar. Você tá me cutucando. Por quê? Porque até você foi seduzido pelo português. O técnico repórter fica por aqui. Até o próximo jogo.